Antes de iniciarmos esta oração da noite, atenção a este convite. Eu farei online um retiro espiritual para que você se prepare e se organize bem para a quaresma deste ano de 2024. Como acontecerá? Será uma transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Padre Alex Nogueira, nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro. São três dias, sempre às 20 horas e 30 minutos, no horário de Brasília, no canal do YouTube. Ali nós vamos rezar e nos organizar bem para iniciarmos a quaresma deste ano de 2024. Nos ajude a compartilhar este retiro e esteja conosco a rezar nesses dias de oração. Amém. Quem habita ao abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, Ao final deste domingo, este Salmo 90, os versículos 1º e 2º, nos sustentam na fé, porque nós sabemos que o refúgio e a proteção de nossa vida estão guardados em Deus. Vivemos, portanto, no abrigo da sombra do Altíssimo, Ele que nos protege e nos direciona no caminho do bem e da verdade. Iniciemos esta oração da noite em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, até que me entregues nos braços da Virgem Maria. Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao encerrar este dia, ouçamos a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 28 a 30. Se alguém, porém, vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. A consciência dele, não a vossa. Por que deixar a minha liberdade ser julgada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição, dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ontem, São Paulo afirmava que era permitido comer de carnes que foram oferecidas aos ídolos, por isso não precisava ter preocupação se no mercado estava comprando uma carne que foi ou não sacrificada por ídolos, ou numa refeição na casa de pagãos. Mas agora, caso a pessoa afirmasse que aquela carne foi oferecida aos ídolos, para que aquela pessoa não ficasse escandalizada com um cristão comendo este tipo de carne, então São Paulo dizia, é melhor que você não coma, para não causar escândalo ao outro e não ser queda para o outro, mas pelo contrário, para ser exemplo, mostrando àquela pessoa que é pagã, que oferece sacrifício aos ídolos, que ele está no caminho errado, e que um cristão tem apenas um único Deus, o Deus verdadeiro, o Senhor do céu e da terra. Esta é a preocupação maior de São Paulo, com a consciência do outro, nem tanto para com o cristão, porque ao cristão está permitido comer qualquer tipo de carne, inclusive as que foram oferecidas aos ídolos, exatamente porque o que torna impuro o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas aquilo que sai de seu coração. São Paulo recorda, ontem na leitura que ouvimos, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Às vezes, para preservar a consciência da outra pessoa, nós teremos que privar da nossa liberdade, para ajudar o outro a se converter e se fortalecer em Deus e na sua fé. Façamos agora o nosso exame de consciência ao final deste dia. Diz-se Jesus, Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Vivo sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a santidade? Dou testemunho e exemplo com minha vida de fé? Vivo sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a santidade? Vivo sinceramente as virtudes cristãs em vista de alcançar a santidade? Ivo solo virgem Maria, dai-nos a benção também, Vem, vê-la e por nós esta noite, boa noite minha mãe Neste domingo, unidos na fortaleza que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde Rezemos as três avemarias pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria, purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas Concedei-nos passar esta noite livres do tentador E ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger Esteja à tua frente para te conduzir E atrás de ti para te guardar Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Com Deus me deito com Deus me levanto com a graça divina do Espírito Santo Abençoada noite a você e sua família Amém Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Amém Amém Amém